E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Psicatênio e hoje a gente vai gravar um videozinho falando do Léo O Léo que foi um herói que foi lançado na última atualização, na atualização 4.3 do VG A gente tá meio atrasado nesse vídeo, mas pra não deixar em branco vamos falar aí do Léo, das suas características, suas skills Tentar dar algumas dicas aí como jogar com esse herói Léo é um herói, é um guarda com uma espada jato, muito eficiente na lane ou na jungle O bônus herói desse herói é o Turbo Blade Sempre que o Léo usa suas habilidades, o motor turbo em sua lâmina é ativado, concedendo muita velocidade de movimento bônus Os ataques desse herói são meio lentos, no entanto, eles causam muito dano aos alvos à sua frente A habilidade A do Léo é Crushing Strike O Léo carrega sua espada antes de golpear à sua frente, causando um dano em ar e atingindo os heróis que estão ali por perto A habilidade B é Jet Cyclone O Léo carrega brevemente o motor de sua lâmina antes de saltar ali no seu destino No local onde a gente clicou ou então deu o toque, dependendo da plataforma que estiver jogando Provocando dano e retardando os inimigos ao redor dele Essa habilidade dá pra gente usar, além de atacar, buscar um herói que tá tentando escapar e efetuar o kill Ou então pra fazer um escape ali na hora do desespero A ult do Léo é Lion's Might Nessa ult, o Léo carrega rapidamente sua espada e pula na direção do alvo, causando dano em área no inimigo E se fortalecendo com o poder do leão, que aí vai dar uns efeitos adicionais em suas habilidades Os efeitos da habilidade A são um dano adicional e faz com que os inimigos sangrem por 4 segundos E na habilidade B vai causar um dano adicional também e vai causar um enraizar que vai prender os heróis adversários e vai retardá-los Ou seja, a gente usou a habilidade Ultimate, ele vai dar esses benefícios, esses buffs nessas habilidades Na habilidade A e na habilidade B, aí é uma forma que a gente já vê que o combo desse herói pode ser ult mais A e ult mais B Caso tenha um heróis perto de Léo, ele usará a Fúria do Leão, que é Lion's Fury Que ele vai empurrar os heróis inimigos e vai stuná-los antes de saltar e dar dois ataques sobre eles O Overdrive do Léo pode ser na habilidade B e na ult E o combo, como eu já falei, ult mais A e ult mais B para aproveitar o poder do leão Lion's Might Ou B mais A, que é saltar sobre o inimigo e aproveitar a lentidão da B para desferir a habilidade A Então é isso aí, Lion's, espero que vocês tenham gostado do videozinho Se gostaram, deixe seu likezinho, deixe seus comentários aí abaixo dizendo o que vocês acharam desse herói E não se esqueçam de inscrever no canal e acionar o sininho das notificações Para sempre saber quando eu estou postando videozinho bom aí no canal É isso aí, com Deus e até a próxima, valeu!